E eu vou agora passar aqui à Luzia, que eu penso que ela também teve uma história parecida, também chegou a pôr a empresa dela à venda, não é Luzia? Olá, Rui, boa noite. Contei a tua história como empresária, o que é que se passou com essa parte da tua empresa e como é que ficaste aqui. Boa noite a todos. Realmente, na minha fase de empresária foi um período bastante, no início foi tudo muito bem, como tudo, eu passei muitos anos nesse caminho, porque antes eu trabalhava para uma empresa, eu era gerente de vendas, era funcionária. E depois que eu me aposentei, eu decidi continuar trabalhando, eu me aposentei muito cedo, porque comecei a trabalhar muito cedo, então com 47 anos eu já estava aposentada e aí comecei a abrir negócios próprios, fazer coisas. E passei algumas fases, tive farmácias, drogarias, duas drogarias, tive postos de gasolina, combustíveis e por último decidi mudar o ramo, porque acabamos vendendo o posto, dois postos que nós tínhamos e acabei entrando para o ramo de suplementos nutricionais. E entrei, trabalhei cinco anos nessa empresa última, mas assim, bastante desgastante, porque não era a minha área, eu não entendia nada de suplementos, tive que aprender tudo a respeito do assunto e começar um novo negócio, um novo projeto, né? E nesse ínterim, então, o desgaste de um aprendizado do mercado, do negócio, foi levada por uma possibilidade de uma sociedade que seria bem sucedida em primeiro momento, mas na realidade as coisas não correram como a gente esperava que fosse. E ao final de muito tempo de trabalho, 10 horas, 12 horas às vezes por dia de trabalho, os resultados já não eram tão satisfatórios assim. E eu já estava, assim, muito desgastada, investindo muito em capital de giro, colocando parte do capital, do dinheiro que eu já tinha conseguido em toda a minha vida, para poder fazer essa empresa funcionar, fazer andar, né? Então, cansei-me dessa atividade, porque realmente investimento muito grande, despesas com funcionários, problemas de legalização, a lei é bastante rigorosa nesse aspecto de suplementação, trabalhando muito com a Anvisa, com todas essas coisas que a gente tinha que estar ligada em legislação e em muitos aspectos. Então, foi, assim, um período bastante, um entrave, né, para mim, mas depois o pior de tudo, assim, as vésperas de eu decidir desistir, eu tive infelizmente um problema de um rapto, né, que eu tive um sequestro lá, passei um dia lá nas mãos de uns bandidos, infelizmente, na porta da empresa, eles me pegaram, passei o dia inteiro com eles, né, indo de banco, banco, sacando o dinheiro que tinha, e aí foi. E quando eu retornei desse dia, eu tomei uma decisão de que não quero mais, tipo assim, joguei a toalha, não quero mais saber, porque, sabe, a gente acaba sendo visado, porque achando que você tem muita coisa para poder dar, não é? E, então, essa marginalidade que corre aqui no Brasil, infelizmente, não permite que você tenha uma condição de vida que as pessoas percebam que você está vivendo um pouco melhor. E aí, decidi, realmente, deixar tudo de lado, fechar as portas, eu não conseguia mais trabalhar, tinha medo de ir para a rua, de ver pessoas, de encontrar pessoas, não queria mais saber. E acabei concluindo que íamos vender a empresa. Então, vendemos para poder parar de ir, fiquei em casa trancada, basicamente, né, com o objetivo de não ter mais que trabalhar fora, de sair para a rua, nada disso. Mas, infelizmente, ainda mais um golpe que veio em seguida, porque até hoje eu não recebi o pagamento dessa empresa vendida. Então, as pessoas que levaram, levaram também a empresa. Então, olha só, a gente vive de situações que as pessoas acabam te dando um golpe em cima do outro, né? Então, essa é uma situação... Um dia que eu estava aqui na internet, sem rumo, sabe? Aquilo quando assim você vê tudo que tinha sido construído, chegou um ponto, tipo assim, o fim do túnel, sabe? Aquela coisa lá, e aí você não vê luz. E nesse momento, graças a Deus, eu estava aqui na internet procurando nem sei o que, olhando coisas, assim, passando o meu tempo, porque eu vivia dentro de casa, sem sair realmente. Encontrei aqui um amigo que já fazia algum tempo que eu não falava com ele, o Benito Garcia, e ele apontou aqui que ele se conectou ao Skype. E eu senti vontade de conversar com ele, chamei-o, perguntei o que ele fazia, ele diz assim, Ah, olha esse link aqui, coloca teu nome aí, que se cadastra aí, depois eu te explico. Eu, mas o que é isso, Benito? O que é isso? E ele, não tem... Agora eu não tenho tempo, estou muito ocupado, você põe o seu... Se cadastra aí, pega lá seu cartão de crédito, se cadastra aí, que depois eu te explico. E assim foi, e eu fui fazendo conforme ele ia dando as instruções e comecei. Realmente mudar de vida. Agora eu sou uma outra pessoa, sabe? Um aspecto não só emocional, como financeiro, porque eu não tenho mais aqueles encargos, aquele peso de carregar uma empresa nas costas, de investir capital, de colocar dinheiro e não ter expectativa de retorno. Aqui, todo investimento que eu fiz, eu já recuperei muitas vezes naquele valor. Então, isso é o que importa, né? Que a gente consegue fazer um trabalho. Eu estou há um ano praticamente desenvolvendo o negócio, com resultados excelentes, muito feliz. Estou indo agora, amanhã, saio daqui, pela terceira vez a Portugal. Vou visitar vocês aí no Life Extreme. Então, eu quero aproveitar e dizer para você que está nos assistindo, se você ainda não se organizou para o Life Extreme, organize-se que ainda dá tempo. Começa na sexta-feira, então venha conosco, porque você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Do que é essa mudança de vida que a gente encontra aqui nos Leis Milionaires. Obrigada, Rui, pela oportunidade. Obrigado, Luzia, pelas tuas palavras e pela tua força e pela tua juventude, né? É sempre um espetáculo ouvir-te. Para quem está aqui pela primeira vez e é convidado e não sabe o que é que a Luzia acabou de falar, ela falou no Life Extreme, nós estamos ansiosos, geralmente, por estar com ela, agora no próximo, já neste fim de semana que vem, vamos ter no nosso evento aqui dos Leis Milionaires, são chamados Life Extreme, começa na quinta-feira e prolonga-se até domingo e vamos ter o prazer de ter cá a Luzia e, como ela disse muito bem, tu que estás a ver este hangout, ainda estás a tempo de vir-te a connosco, de conhecer-nos pessoalmente, para isso só tens que clicar nesse botãozinho que tens aí embaixo, fazer a tua inscrição e vir-te a connosco. E como a Luzia disse, apagando um bocadinho as palavras dela, no momento que ela menos esperava, houve uma porta que se abriu e eu acho que isso é uma coisa que acontece com todos nós, eu tenho uma coisa comigo que eu digo, quando se fecha uma porta, abre-se sempre pelo menos uma ou duas, nós, por vezes, é que estamos tão emprenhados no problema que estamos a viver e que não conseguimos ver essa porta aberta, ok? E tu que estás aqui, não estás aqui por acaso e estás aqui com a porta aberta. Agora, aquilo que tu vais fazer com esta porta aberta é que já depende de ti. Uma Luzia fez, a Luzia agarrou a oportunidade e entrou de cabeça, não é? Sem saber o que é que se passava. Claro que já conhecia o Benito e confiou nele. Mas aquilo que eu te digo a ti é que tens aqui uma porta aberta e uma oportunidade. Por isso, o meu convite é que te juntes a nós e venhas realmente ver como é que nós funcionamos e aquilo que nós fazemos cá dentro, ok? Vou só pedir agora aqui, que nós já estamos um bocadinho adiantados na hora, pedir uma última palavrinha a todos os nossos convidados. 30 segundos, 60 no máximo. Luzia, uma última palavrinha? Sim, o que eu quero acrescentar é assim, nós sabemos que os empresários a quem se destina nesse engausto de hoje, realmente são as pessoas mais estressadas que existem no planeta, são as pessoas mais comprometidas com as contas, com as suas responsabilidades profissionais, que muitas das vezes esquece a sua família, deixa tudo de lado para poder correr atrás do trabalho, dos resultados, do faturamento e às vezes correr atrás de um resultado que ele também, que você também sabe que não vai conseguir resolver. Então, a minha chamada para você hoje é assim, presta atenção que o mundo não vai parar se você não conseguir, se você não aguentar e quem vai parar vai ser só você. Então, o que você tem aqui hoje é uma oportunidade de começar tudo de novo. nós somos pessoas leves, nós somos alegres, felizes, porque nós trabalhamos com a maior paz de espírito que existe, não temos contas para pagar, nós vivemos tranquilamente aquilo que hoje não deve ser a sua realidade. Então, venha para cá, nós temos um lugar para você, ok? É só apertar esse botão vermelho aí e você já estará em nosso clube dos malucos, como se diz aqui. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.